Golpe do IPVA-2023. Sabe como se proteger? O ano novo chegou mais uma vez acompanhado do imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA. É também durante a temporada de impostos que muitos criminosos tentam enganar os motoristas. Por isso, é importante ficar atento aos possíveis golpes de tomar medida de segurança. Um dos métodos do golpe do IPVA-2023 é enviar os contribuintes boletos falsos dizendo que são para pagamento da taxa, seja por email, SMS ou correio. Os tipos de informações e jogos oficiais são usados para nutribriar os motoristas. De acordo com os APA e Startup de tecnologia para facilitar a vida de quem tem carro, os criminosos também ligam para as vítimas, fingidos e funcionários do DETRAN. E dizendo que o IPVA-2023 está atrasado. A vítima acaba passando informações pessoais ou financeiras ou mesmo mandando dinheiro. Se você é suspeitado de qualquer coisa, não envia o dinheiro ou forneça informações pessoais. Em vez disso, entre em contato com o Departamento de Trânsito ou o governo local para verificar a veracidade da solicitação, explicou Victor, Maron, CBO e sócio do WhatsAppai. O IPVA-2023 pode ser pago de uma vez ou parcelado. Jamais forneça o número de cartão de crédito, senha de conta pagada e informações pessoais ou financeiras, e mesmo que possa confirmar a legitimidade do contato. Também é importante evitar clicar em links que remetem a páginas falsas dos sites oficiais. O ideal é digitar o endereço do DETRAN ou buscar do navegador o site desejado orienta as APAI. Os boletos do IPVA são enviados através do site da Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz ou DETRAN local. O pagamento pode ser feito de uma vez ou em parcerias ou critérios do contribuinte.